A Romaria de Nossa Senhora das Candeias está pronta o teleférico? Bom, agora em novembro, segundo a empresa, em novembro eles terminam toda a parte da estrutura do equipamento, da máquina que a gente fala. Estão testando, então a expectativa é que até o final de ano ele esteja pronto para ser inaugurado. Então a expectativa é que o dezembro, janeiro a gente entregue aí, se Deus quiser antes da Romaria, para que a gente possa entregar esse equipamento importante aqui para a região. O senhor está com alguns dias na região aqui, deixando um rosário de obras na nossa carreira em Cearense. São várias ações importantes, além dessa daqui que será uma obra estruturante. O leteiro vai entrar, aqui nós fizemos uma crespo na obra, eles já estão providenciados, contrataram a empresa para fazer as letras, que são letras enormes, para ter aqui na coluna do outro o nome Juazeiro, capital da fé. Esta obra, dentre tantas outras que o governador tem feito aqui em Juazeiro e no Cariri, essa amargará a história dessa cidade. Primeiro pelo que representa o Padre Cício. Esse é o significado. Uma obra de investimento de mais de 75 milhões. O governo do estado está se fazendo presente nessas grandes obras e em outras tantas parcerias já com a prefeitura de Juazeiro. Tem um centro administrativo, nós solicitamos ao governador, através do deputado Fernando Santana, nosso pleito foi atendido, uma obra de 6 milhões de reais, em que nós iremos acomodar várias secretarias. E o programa Sinalize, para a gente recuperar a parte da malha viária do nosso município. Juazeiro tem 35% de área sem calçamento e sem asfalto, para você ter uma ideia como é uma coisa grande. E o Sinalize vem para nos ajudar a dar a resposta que a população precisa. O subsídio recente agora para o transporte coletivo, para que a gente não tivesse solução de continuidade. Então, enfim, aqui nesta obra, fala por si, vai trazer desenvolvimento, geração de emprego e renda para Juazeiro. E somadas a essas outras tantas parcerias e o governo do estado presente na cidade de Juazeiro do Norte, é motivo de muita alegria para todos nós. Eu não tenho dúvida que esse teleférico será um marco no desenvolvimento para gerar emprego e renda, que é o que nós estamos mais precisando, sobretudo por conta dessa pandemia. O desenvolvimento que o Cariri, Juazeiro, o Crato, o Barbário e as demais regiões estão tendo, isso tudo a gente percebe e constata do quanto é importante você ter bons gestores públicos aqui no estado do Ceará. A TV Padre Cício está acompanhando com exclusividade a visita do governador Camilo Santana em alguns pontos aqui no Cariri. E nós estivemos há poucos instantes no teleférico, agora estamos no estádio Romerão, aqui essa obra, ou seja, Arena Romerão, e o governador acaba de chegar. Vamos lá na frente ali, já chegando a comitiva do governador, está vindo lá do outro. A gente estava lá com o governador e agora ele veio aqui para visitar a Arena Romerão. Essas são as obras importantes que ele está aqui no Cariri mostrando, está visitando, e veio também entregar outras obras em vários municípios, de Missão Velha, em Barbalha, no Crato e aqui em Juazeiro do Norte. E ainda aqui o governador acaba de chegar e nós vamos acompanhar a visita aqui na Arena Romerão, em Juazeiro do Norte. E vamos também entregar até janeiro a nova Arena do Romerão também, que será um equipamento importante para movimentar a economia da região. Onde é que a gente pode contar com o governador um dia desse aqui na nossa televisão para falarmos, explanarmos bem tudo e tudo o que o senhor está fazendo, já que temos a TV Patrícia, juntamente com a TV Juazeiro? Será um prazer, vamos agendar, será um prazer. Eu gosto muito de conversar com a população, prestar contas. Vou transmitir na sua live. Obrigado, acho que é um momento importante para prestar contas à população e também ouvir as reivindicações, reclamações, sugestões da população do Cariri.